Meus parceiros, olha o carro ali, ó. Nossa, tá tudo flamejante. Só salve a uma faseada, começando a vídeo usada, pai. Meus parceiros, começamos o vídeo usando aquele modelinho, certo? E o vídeozão, vamos falar o que hoje, papai? Vou estar aí comentando por que eu peguei, ou que eu não troquei a Saara no MT-03, mano. Ambas motos são 300 cilindradas e ambas são legais, tá ligado? Mas meus parceiros, vou estar falando aí pra vocês, nossa, mano, que ar seco aqui, é louco. Estou falando pra vocês por que eu não troquei a Saara na MT. Sei que a MT é a moto, ai, famosinha agora, meio que modinha, tá ligado? Todo mundo tá querendo a MT aí, mas papai, vamos colocar na balança alguns pontos que são... Como é que fala? Necessários pra ver esses negocinhos aí, tá ligado? Vamos colocar na balança alguns pontinhos, mano, necessários pra esse negócio aí. Ah, mas só, troca a Saara na MT, troca a Saara na MT. Pode ver, não é só assim, mano. Não é só assim, troca a Saara na MT, tá ligado? Tem muita coisa que envolve. Ó, um dos pontos cruciais, mano, que eu acho que eu não pegaria o MT. É a quantidade de km por litro que ela faz, mano. Fechou o pezinho. Irmão, o pezinho aí, ó. A MT, mano, ela faz 9 km por litro. Mano, pra mim não compensa uma moto que faz 9 km por litro. Se tem uma moto que faz 9 km por litro, é mais fácil dar de carro. Tô zoando, meus parceiros, tá ligado? Mano, e lembra, não tô aqui pra tirar seus sonhos e merecer. Tô falando porque que, na minha opinião, e pra mim não vale, mano. Pra mim não compensa, tá ligado? Ele tem uma moto da hora pra caramba. Andei na moto, apaixonei na moto, gostei da moto. Teria uma moto daquela. Só que, mano, pra mim não compensa, tá ligado? 9 km por litro, mas é triste, mano. Ó a Saara aqui, ó, 24.1 km por litro. Mano, a Saara, tipo, vai duas vezes a mais do que a MT. Tá ligado? Bora, parceiro. A Saara vai duas vezes que a MT faz, tá ligado? São motos diferentes, são motos diferentes. A MT são dois cilindros? São dois cilindros. Ó o maluco atravessando. Nossa, 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 nossa. Diferente, são propostas diferentes. A MT já é como? Dois cilindros. Uma resposta mais forte. Tá ligado, mano? A Saara não, mano. A Saara é um cilindro só. A Saara só é um cilindro. É 300 cilindrada também. Mas é um cilindro, pai. É um cilindro só. A Saara só é um cilindro. Tipo assim, as duas são 300. As duas são 300. Mas a Saara só tem um cilindro. E outra. A resposta da MT é bem mais forte, mano. Agora vamos comparar um pouquinho a Saara com a Twister. Vamos? Twister eu já tive também, então posso falar bastante. Tá ligado? Ó, a minha Twister fazia 20 km por litro. Querendo ou não, duas vezes a mais que a MT. Por mais que a MT é mais forte, mano. Eu acho que a MT gasta muito por ser uma moto 300 cilindradas. Tá ligado? Ó, agora vamos colocar na balança o quê? Tavares tinha uma Tiger. Uma Tiger preta. Ele tinha uma Tiger preta. A Tiger dele, meus parceiros, fazia 16 km por litro. 16, mano. Tiger é 800. Tá ligado? A Tiger zona é 800 e a MT é uma moto 300. Na vez de passar aqui na Honda, molequinho. Resolvendo os negócios, rapaziada. Porque se faz, a gente vai dar uma viajada. Tá ligado? Mano, fala pra vocês, meus amigos. Então, mano, um dos pontos mais cruciais, mano. Que eu escolhi pegar a Saara e tipo, não a MT. E também não troquei. Foi por conta disso, sabe? O consumo, mano. O consumo dela é muito... Muito grande, mano. Tá ligado? Pela parte do consumo. Eu não quis pegar, saca? E, mano. Outra coisa. É porque... MT faz pouquíssimos KMs com litro, mano. Tá ligado? MT faz muito pouco KM por litro. Então, mano, eu decidi por não pegar uma MT. O seguro dela também sai caro. Eu vim aqui onde eu tenho que ir. E vamos de marcha. E, mano. Esse foi um dos pontos cruciais, tá ligado? Que eu não quis pegar. E fora o seguro dela também. O parceiro lá tava falando pra mim. Que no nome dele, mano. O seguro dela saiu seis mil, tá ligado? O seguro da MTzinha saiu seis mil. No nome dele. Então, mano. Essas motocinhas... Tipo assim, vai. Dois cilindros. O bagulho... É... Mais beberrão. Tá. Mano, dependendo. Compensa você pegar uma motinha mais forte, tá ligado? Tipo assim, ó. Tá pra eu ter pegado... Uma 500. O valor que eu ia pagar na... Na 300 a 10. Entendeu? Eu acho que o tempo já tava dando uma pingadinha. Mas Deus é bom com a gente. E... Parou, mano. É louco. É... Meus parceiros. Vamos tacar a marcha, mano. Vamos pegar a suavinha aqui. E ir embora. Vai chover. Bom, pelo menos aqui pro centro, né, mano. Lá pro... Pra as quebradas, acho que não vai chover não. Pra lá tá claro, mano. Mas a gente vai. Certo? Ó. Seguro. Consumo. Deixa eu ver. Valor de peça também, tá ligado? Manutenção do MT é bem mais caro, mano. Dois cilindros. Motor refrigerada líquido. Ah... Deixa eu ver o que é mais. Várias outras paradinhas. Vocês estão conseguindo me entender? Ó. Só o pneu. O pneu do MT... Ele é mais fino Que o da... Da Twister. Da Twister 300. Ele é mais fino. A Twister 300 já vem com um pneu bem mais top. Já do Rosso 3. Tá. Os negócios tudo. Oxe, mano. Aqui não é contra a mão. Porque tem carro parado dos dois lados no sentido subida. Porque a saída é de escola, né? O pessoal nem olha pro lado. Olha aí. Vai com a marcha que vai chover. Entendeu, meus parceiros? Então, mano. Não é só... Ah, tem que pegar um MT. Tem que pegar um MT, mano. Pode ser. Entre um MT e uma 310, mano. Meu sonho sempre foi ter uma 310, tá ligado? E outra. MT e 310 gasto. É praticamente o mesmo. 310 é um cilindro. Mas é um canhão. Tem um pneuzinho que eu fui cheirar da líquido, pá. Tá ligado? Então, mano. É até uma... É até uma dica pra vocês. Que vai comprar uma outra dessas paradas, tá ligado? Prestar atenção bastante nessas coisas, mano. Tipo assim, são coisas pequenas. Mas, querendo ou não, mano... Se for pra ter um MT, tem que ter uma moto pequena, mano. De uma cilindrada menor. Porque se você usar MT todos os dias, vai ficar indo por litro. Aí você vai chorar. Agora se você comprar uma moto só quando é final de semana, mano... Aí você já fica mais suave. Nossa, mano. Vai começar a chuva. Bora, parceiro. Bora, parceiro. Tá calma, acha aí, papai. Vambora, a chuva, meus parceiros. Nossa, é louco, mano. É louco. Mano, pior que aqui não... Agora não tem nem onde parar, mano. Bora, vanzinho escolar, bora. Opa! Nossa, meus parceiros. Me lassei aqui agora, mano. Isso é louco, mano. Achei que eu ia chegar em casa intacto, mano. Sem chuva, sem nada, mano. Mas se eu arrumar um lugarzinho pra parar, eu vou parar, mano. Você é louco, mulher, aqui. Ah, eu vou parar ali embaixo, parceiro. Não vai dar nem tempo. Agora para. Logo, já tá molhado mesmo. Vambora, meus parceiros. Tá ligado. Você é louco. Nossa, mano. Ramelou o vídeo. Ramelou o vídeo. Já era. Mas preciso tirar essa câmera daqui, mano. Vamos lá, meus parceiros. Já cheguei em casa. Já coloquei minha roupinha pra lavar. Beleza? Acabei tomando chuva, mano. No caminho. A moto ficou toda zoada. Ficou assim, zoada que eu falo toda molhada, tá ligado? Atenção. Ficou toda molhada, pai. Você é louco, ó. Aqui, ó. Olha o baúzinho. Já molhou também, mano. Primeira vez esse baú tomando água. Você é louco, meus parceiros. E, mano. Comparativo pode ter sido meio maluco. Às vezes pode. Às vezes não. Tá ligado? Mas as duas tem o preço próximo. O pessoal fala assim. Ah, MT-03 tá o mesmo valor que a Saara. Rapaziada, quando eu comprei, a Saara saia mais barata que a MT. Tá ligado? Mas o comparativo, mano. São duas propostas diferentes. São duas categorias de motos diferentes. Tá bom? A Saara é uma moto trail. A MT já é uma moto naked. E, mano. MT é uma moto que a Saara nunca vai pegar. Porque a Saara é uma moto trail. Tá? É uma proposta diferente. Aqui é mais conforto. Em viagem e tal. Não sei o que. Dá pra deixar a moto mais robusta. Que nem eu coloquei os ferros dianteiros. Os ferros traseiros. Baúzinho de alumínio. Certo? E, mano. Você deixando a moto assim. A moto fica bem mais encorpada e mais bonita. Tá? A MT, mano. É uma coisa que não tem muito o que fazer. O máximo, o máximo. É só eliminador. E não tem mais nada pra fazer na moto. Tá? E chutando alto um escape. Demorou? Então, de resto, mano. É... A moto é uma moto da hora. Legal também. Teria uma moto daquela? Acho que sim, meus parceiros. A moto é bem bonita. E uma coisa que eu fiquei com um negócio na cabeça, mano. A MT-03 vem com a menor cilindrada. Tá ligado? Vem com farol de LED de fábrica. A MT-07 é um farol halógeno. Aquela lampadazinha amarela. Tá ligado? Quem souber a lógica, me explica que eu tô com essa dúvida na cabeça. Mas é isso aí, rapaziada. Ambas as motos são motos muito boas. Só que eu acho que, pra mim, uma MT-03 no momento não se encaixa. Não teria a MT-03 como única moto. Porque, tipo assim, mano. Ter uma MT-03 como única moto, mano. É, tipo assim, ficar preocupado com gasolina, mano. Gasolina e, tipo assim, os gastos dela são um pouco mais elevados. Se fosse pra pegar a MT-03, também teria a opção da CB-500F. Tem a F e a X. Ambas são legais. Dois cilindros também. E, pra quem fala, ah, MT-03 bate de frente com o Saara. MT-03 bate de frente com... Como é que fala? CB-300F. Não é, meus parceiros. MT-03 bate de frente com CB-500. Ambas têm uns 40 e poucos, mais ou menos, de cavalo. E elas disputam entre elas, beleza? 500 com MT-03, tá? O motor, mano, da MT é sensacional. Por ser uma moto 300, tá? De parabéns. E o bagulho é da hora. Só que, pra o meu uso dia a dia, eu acho que a MT-03 não se encaixa. Beleza? Não no momento. Tá bom? E tô muito feliz com a minha Saara. Gosto bastante dela. Uma coisa que a MT não tem, que a Saara tem, é carregador de celular aqui. É o carregador de celular. Ela não tem também embreagem assistida e deslizante, tá? E ela também não tem aquele sistema de quando, do freio de emergência. Freio de emergência aciona os quatro piscas da moto, indicando que tem uma emergência, tá ligado? Mas, de resto, mano, o que a MT oferece, tipo assim, motor, potência, torque, mano, é excelente. Tá bom? São dois propósitos diferentes entre uma MT e uma CB300. Se você quer mais motor e, tipo assim, é uma moto mais forte, vai de MT. Agora, tipo assim, ah, dá uma pesquisada a mais. A MT é mais barata que a CB500, tá ligado? É mais barata aí, sei lá, uns 10 mil, em média, tá ligado? Uns 10 mil. Mais ou menos, tô chutando assim, sem saber valor, tá ligado? Mas, pelo que eu me informei da última vez, era mais ou menos isso, tá? E, mano, se você quer uma moto mais econômicasinha, tipo assim, de carinho por litro, vai de CB300F, tá bom? Quer uma moto mais potente e tal, vai de MT. Lembrando que o gás das duas tá ali, ali, tá? Que é um pneu traseiro da CB300F, é quase R$800. E dá pra colocar, se eu não me engano, o pneu da Twister na MT, que é o pneu da MT é mais fininho, tá ligado? Ambas as motos são legais, ambas as motos são bonitas e ambas as motos compensam, tá bom? Aí você vai ter que verificar, meus parceiros, o que que se encaixa no seu bolso e o que que dá pra você, tá bom? Lembrando que a moto não é só comprar, a moto é manter. É um bagulho que eu sempre falo. Manter, quer dizer, comprar não é difícil, comprar você até compra, mas manter é o difícil, tá ligado? Que nem, ó, as motos 300 já vai mais de um litro de óleo, tá ligado? Então você coloca na ponta do lápis. Um litro e meio de óleo toda vez. Lembrando que são duas trocas de óleo com um litro e meio, tá ligado? Um litro e seiscentos, dependendo de quanto vai no motor, que nem a Sara é um litro e seiscentos. Aí, a primeira troca de óleo tem que comprar dois litros. A segunda troca de óleo tem que comprar dois litros também. Aí na terceira dá pra compensar, tá ligado? Mas é isso aí, rapaziada. Coloca na consciência de vocês, coloca no bolso. A moto não é só comprar, tem que manter, tem seguro, pneu, pastilha, esse negócio. E lembrando que uma moto zera não vai ter gastos de primeira hora, tá? Mas, com o tempo, você vai ter umas manutenções pra fazer e coloca no bolso e vê se vale a pena no seu público. Tá bom, meus parceiros? Pra mim, que nem eu falei, MT-03 no momento não se encaixa, tá? Uma moto muito boa, gostei da moto, mas no momento não se encaixa. 9KM por litro é muito doído. Beleza, meus parceiros? Tamo junto, espero que vocês tenham gostado, entendido o ponto de vista. Comenta aí seu ponto de vista, o que você acha, beleza? E é nóis, meus parceiros, tamo junto, até o próximo vídeozão, valeu, falou, é nóis, tamo junto.